Música Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Todo mundo danado pra ganhar um pão Que não tem impulsão Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhantes que a gente vai sonhar A minha piscicleta é o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinho da dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhantes que a gente vai sonhar A minha piscicleta é o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinho da dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Tenho sem jeito no olhar Tenho um toque em sua mão Começando a conversar Começando os meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda E uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Então como estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com o mão das normas Se Deus é por nós O que será por nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como uma vez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será por nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como uma vez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Ao ver dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Então como estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com o mão das normas Se Deus é por nós Quem será por nós? Você vai ter que viver O preconceito fez você me ver como uma vez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será por nós? Você vai ter que viver O preconceito fez você me ver como uma vez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tô um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de peão Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado por patrão Que vem do norte pra vencer Dói, 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 dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado por patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Olha amor Eu vim de hoje pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Nesse momento Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Nesse momento Bota a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo Eu sonho Nesse momento Meu amor O apartamento decorado Perfumado Com as flores Tempo eu espero, amor Eu espero, amor Ter com você Nesse momento Bota a champanhe na mesa Vamos brindar Pela festa da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me venci Agradecia a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é sorridão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu dei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é sorridão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo Eu sonhei um dia Em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo De bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo O que eu quiser E é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Porque Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Eu já estou ficando louco Sendo falta E saudade De você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei Um dia Em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Porque Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Por isso Te amo Te quero Te adoro De tudo Amor Você me faz feliz Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Eu vou estar sempre em cima Sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceita Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Não termina a terra Não termina no verão No outono Ele floresce No inverno Essa paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu pensei que é muito Eu pensei que é um amor Eu pensei que é uma dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Mas de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Olha que doideira, que loucura que ela fez Abri meu coração e dei pra ela o meu amor Fiz coisa de quem ama Fiz a cama, ela deitou Tentei deitar com ela E ter o sonho da paixão Mas quando amanheceu Eu acordei com a solidão Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor E foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor E foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Olha que doideira, que loucura que ela fez Agora essa saudade, essa saudade no meu peito Perdida não adianta, não adianta, não tem jeito Agora essa saudade, essa saudade não tem fim Não dá pra disfarçar, pra não chorar Eu canto assim Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Música Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração é fiel Então o clima forte de emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado com o vírus do amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Coração bate igual tambor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Vai batendo igual tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração entre ele e eu Então clima forte de emoção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado, coração contaminado com tiros do amor E nessa loucura de desejo, doido pra ganhar um beijo, coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo, doido pra ganhar um beijo, vai batendo igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo, a paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar, vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer, me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau brada, encloido, que bate e desmonta Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar, vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer, me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau brada, encloido, que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta O amor de primavera não termina no verão É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Coração que sai do ciclo Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é todo dia É a luz da escuridão Trás de volta a verria Onde existe solidão Trás de volta a verria Onde existe solidão Quero matar a saudade sentindo vocês cantando É a luz da escuridão Onde existe solidão Olha, estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou O movimento de regressas por aí Quem sabe um dia Você cansa e volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar E o que mandou me avisar E acabou o amor E o amor acabou Um momento Ouvindo de regressas por aí E o que mandou me avisar Quem sabe um dia Você cansa e volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Olha, estou tentando entender O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Dando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na luta Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Quem gostar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na luta Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Não vou cantar Vai se ajeitar na luta Vou cantar Solta a voz Brasil Solta a voz Abonei Foi buscar o que eu não tinha Foi devolver um abraço Mas por favor me entenda, não estou te ganhando Eu só quero carinho e você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha E outros braços foram embora Um abraço, tem alguém a me esperar Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Falo que esqueci, não é bem assim Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que esqueci, não é bem assim Falo que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Fala que esqueceu, que não quer viver Segue a vida com a proteção Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Nada Não consigo te esquecer Um só momento, não me sai do pensamento Do seu jeito de amar Desde o dia em que você foi embora Meu coração tá que chora Não consegue aceitar Nosso amor que era pura emoção De repente a solidão Ocupou o seu lugar Estou vivendo com a saudade aqui comigo Pra sair desse castigo Meu amor tem que voltar Preciso desse amor Sentir o seu calor Viver a emoção Não sei te esquecer Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor E o fogo da paixão Tentei me enganar Outra alguém não dá Esse é o meu coração Desde o dia em que você foi embora Meu coração tá que chora Não consegue aceitar E o nosso amor Que era pura emoção De repente a solidão Ocupou o seu lugar Estou vivendo com a saudade Aqui comigo Pra sair desse castigo Meu amor tem que voltar Preciso desse amor Sentir o seu calor Viver a emoção Não sei te esquecer Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor E o fogo da paixão Tentei me enganar Outra alguém não dá Esse é o meu coração Tô sabendo E você não tira Meu nome da boca E sente por mim Uma saudade louca Mas morre de medo De alguém me contar Desse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho Muito já sofreu Naquele momento Que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo Tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão contemna Gosto de você Quer seu carinho Não me deixe sozinho Desse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho Muito já sofreu Naquele momento Que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo Tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quero seu carinho Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pra pagar Por meus enganos Não vou brincar Te amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer De tudo que tem É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos Você finge que não deu Por me ver chorar Por me ver chorar Por me ver sorrir Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Apagar por meus canos Não vou brincar de amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas No final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas No final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor 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 Se alguma vez eu me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando credo que tu um dia me ensinastes olha o teu rosto e digo a mentania Esta canção é mais de mais de uma canção Quem dera o moço uma declaração de amor Vou madicar sem procurar a justa forma Que que me vem Que forma-se tão caudalosa Te amo Te amo Te amo Repetivamente Te amo Se me faltar isso Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo E que me sentia E que me sentia Se tão descoberto A minha pele Vai espindo aos poucos E abre o peito Quando me acumula Quando me acumula Me sentia Me sentia Me sentia Derrotado Eu abro mão O sol de cada dia Rezando credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto E digo a ventania Violada Violada Eternamente Dolada 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 Eternamente Dolada Já alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo E tu Que me ensinaste Olho o teu rosto E digo a ventania Dolada 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 Eternamente Dolada 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 Eternamente Dolada 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 Nós não somos crianças, vai doer, mas vai passar Quantas vezes você tira a sua falta, com a solidão em alta, quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo, você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação, não vou dar um tempo Não há razão pra vingar, se o seu coração, veio meu sentimento Para com esse papo, não convenço e eu tô fora Conta outra que não cola, me pedindo um tempo pra pensar Olha, quer saber, eu me cansei de esperança Nós não somos crianças, vai doer, mas vai passar Quantas vezes você tira a sua falta, com a solidão em alta, quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo, você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação, não vou dar um tempo Não há razão pra vingar, se o seu coração, veio meu sentimento Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação, não vou dar um tempo Não há razão pra vingar, se o seu coração, veio meu sentimento Para com esse papo, não convenço e eu tô fora Conta outra que não cola, me pedindo um tempo pra pensar Pra pensar Pra pensar Não há razão pra vingar, se o seu coração, veio meu sentimento